ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Abuso, casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentam na capital e a situação preocupa as autoridades de segurança. A operação da Polícia Civil prende homem que comandava um cassino clandestino na zona centro-oeste da cidade. Mães atletas, mães começam a comemorar o dia delas com corrida na Ponta Negra. E os filhos correm também, mas em direção aos shoppings e lojas da cidade para garantir o presente das mães. E nesse dia especial das mães, você vai conhecer as histórias de mulheres que preferiram a maneira natural de trazer seus filhos ao mundo. O Jornal em Tempo, deste sábado, já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O número de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aumentou em Manaus. Esse cenário preocupa as autoridades de segurança. Os repórteres Laila Pereira e Anderson Luiz mostram as dificuldades das vítimas. Não dá para esquecer. Sempre vai ficar na nossa memória as coisas vão entender. A menina, hoje com 13 anos, foi abusada sexualmente desde os 7 pelo padrasto. Lá onde eu morava, tinha muita violência, muita maldade, era uma casa sem amor, sem compaixão com as pessoas. Os dados da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente mostram uma realidade alarmante em Manaus. Em 2014, 1.071 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos foram vítimas de algum tipo de violência sexual. Uma média de quase três casos por dia. Em 2015, esse cenário não mudou. Só nos três primeiros meses desse ano, houve um aumento de 8% no número de casos. E o que mais preocupa é que, na maioria das vezes, o agressor é uma pessoa conhecida. Nós temos um índice muito grande de padrastos. Eu peço às mães que ao conhecerem alguém, antes de levarem para sua casa, que façam uma reflexão e tentem conhecer mais os antecedentes dessa pessoa. O medo de falar sobre o abuso dificulta o trabalho da polícia. Além disso, nem sempre a família acredita na agressão. Cada criança, na sua faixa etária, apresenta sinais diferentes. Entretanto, existem sinais que geralmente são muito peculiares às faixas etárias. Então, por exemplo, a criança tem mudança de comportamento, ela começa a ficar introvertida, ela começa a rejeitar ficar no mesmo ambiente sozinha com o agressor. Mesmo depois que a agressão é descoberta, a vida das vítimas não é fácil. O que eu creio que seja mais difícil é elas saberem que elas sofreram a violência e os agressores não foram punidos. E elas se sentem como elas estão sendo punidas por isso. E a Vanusa conhece bem essas dificuldades. Quando criança, foi abusada pelo padrasto. Aos 10 anos, foi acolhida pela casa Mamãe Margarida. O lugar recebe meninas que foram vítimas de violência sexual. Hoje, ela é psicóloga da instituição. A gente começa a fazer o trabalho de reexerção dessa menina, né? Que é ver a escola, que nós possamos garantir o direito dessa menina que foi violada. Para a polícia, só o cuidado dos pais pode mudar essa realidade. Primeiramente, acompanhar seu filho, ficar muito próximo dele. Quando em casa, saber o que eles estão fazendo. Quando na rua, saber onde estão indo. E de preferência, acompanhá-los. Principalmente quando crianças. Para as vítimas, resta a esperança de mudar de vida. Eu quero estudar, me formar, terminar meu curso. E aqui pra frente, seguir minha vida, ser outra pessoa diferente. Uma pena que crianças tenham que passar por isso, né? Prédio é demolido na zona norte de Manaus. Por PMs que agrediram jovens no Jesus Mideu, são presos. Polícia Federal prende três pessoas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Vamos ao resumo de notícias. E no início da manhã de hoje, um prédio foi demolido depois de ter sido interditado, ainda de madrugada, pelo corpo de bombeiros, na Rua das Palmeiras, no Cidade de Deus, zona norte da capital. A construção apresentava várias irregularidades e estava vazia. As famílias que moravam no entorno foram afastadas e o local isolado até a demolição. Foi cumprido hoje o mandado de prisão preventiva contra policiais militares que agrediram três menores na comunidade Jesus Mideu, na madrugada de quarta-feira. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança de uma pizzaria no local onde o crime aconteceu. Os militares, que já estavam afastados de suas funções, ficarão à disposição da Justiça no batalhão de guarda da PM. Na madrugada de hoje, duas mulheres e um homem foram presos pela Polícia Federal, enquanto tentavam embarcar com drogas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A primeira mulher que ia para Campinas, em São Paulo, tentou passar com três quilos de skank, presos ao corpo. A outra tentava embarcar para Misterdã, na Holanda, com quatro quilos de drogas nos forros falsos de duas malas. O homem que a acompanhava de 55 anos também foi preso. Os três responderão pelo crime de tráfico de drogas. E hoje pela manhã, a Polícia Civil prendeu um homem que mantinha um cassino clandestino e fazia agiotagem no Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus. Menésio da Silva, conhecido como Saraiva, foi preso em flagrante na manhã de hoje. Com ele, foram apreendidos seis munições, um revólver calibre .38, R$ 3.654 e cheques. Com essa operação, nós conseguimos realmente desbaratar, fechar esse local clandestino de jogos. E, além disso, nós nos deparamos com uma pessoa, o flagranteado, conhecido Saraiva, que além de confirmar, confessar que ele praticava, ele era gerente e proprietário de um local de jogatina, ele praticava agiotagem. Menésio foi autuado por porte legal de armas e contravenção de jogos de azar. O crime é afiançável. Vamos fazer uma pequena correção. O bairro Dom Pedro fica na zona centro-oeste da cidade. E, na madrugada de hoje, um casal foi assassinado no ramal do Pau Rosa. Um trio invadiu a casa e matou a facadas o homem. A mulher chegou a ser estuprada e torturada antes de ser morta. Tudo aconteceu na frente dos filhos do casal. A polícia suspeita que os assassinos sejam José Raimundo de Souza Moreira, Jânio da Silva Simões e um menor de 17 anos. A polícia localizou o Jânio da Silva, que negou sua participação no crime, foi levado ao 19º DIP, onde foi ouvido e, em seguida, liberado. Os filhos do casal podem ser ouvidos para reconhecer os autores do homicídio. Bebê abandonado em parada de ônibus passa bem. Mãe já foi identificada e está recebendo tratamento psiquiátrico. E ainda, hoje foi realizada a campanha do dia D da vacinação contra a gripe. Shoppings e escolas viraram postos de vacinação. É já já! Mãe já foi identificada e está recebendo tratamento psiquiátrico.